Boa noite a todos. É com imensa alegria e profundo orgulho que damos início à Gala Nacional de Danças do Mundo. Este festival, que celebra a riqueza e a diversidade da nossa herança cultural, é um momento de união, aprendizagem e, acima de tudo, de celebração das tradições que moldam a identidade do nosso povo. Ao longo desta noite, teremos a oportunidade de mergulhar nas cores vibrantes e nas melodias encantadoras que compõem o folclore português. Cada dança, cada canção que será apresentada, representa não apenas a expressão artística de uma comunidade, mas também a alma e a essência de uma nação rica em cultura e tradição. O folclore é a expressão viva do espírito do nosso povo e ele nos conecta ao passado, enriquece o presente e inspira o nosso futuro. Em cada dança tradicional, encontramos a força e a beleza das nossas raízes, que são transmitidas de geração em geração, com amor e respeito. Estão todos convidados a participarem ativamente, a aplaudirem, a dançarem se também vos apetecer e, sobretudo, a deixarem-se encantar pelas maravilhas do nosso folclore. Que esta noite seja um encontro inesquecível de culturas, um espaço de valorização das nossas tradições e uma fonte de inspiração para todos nós. Vamos então ver os grupos que vão pisar este palco esta noite. Eles vão então desfilar, vão passar aqui pelo palco para vocês também verem, antes de eles fazerem a sua atuação. O primeiro grupo é o grupo anfitrião, é o grupo folclórico das Terras da Feira Casa da Gaia. Um aplauso para eles. Aplausos Aplausos Obrigado. O grupo folclórico das Terras da Feira é um embaixador das nossas tradições locais, destacando-se por suas performances que capturam a essência cultural e histórica da região de Santa Maria da Feira. Obrigado. O próximo grupo é o Rancho Poveiro de Póvoa de Barzinho. Um aplauso para eles. Obrigado. O Rancho Poveiro de Póvoa de Barzinho destaca-se pela sua autenticidade e dedicação em preservar as danças, músicas e trajes tradicionais, oferecendo uma vivida representação do rico património cultural para o Aveiro. Agora temos o grupo folclórico de Pinheiros, que também vai visar este palco. Comendo, é a saúde do meu bem, não tem para fora. Onde está esforço e é uma mulher que existe, mas tem uma mulher que está, eu estou a falar com um presente que é para o José do MinoLado, que está em uma professor, e o povo tem de mudar em desigualdade. Obrigado. 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 Um aplauso para eles. Obrigado. Obrigado. Estes são o primeiro grupo que se irá apresentar aqui nesta Gala Nacional, por isso já vão ocupar os seus lugares. Um aplauso para eles, por favor, que venho aqui representar o Alto Alentejo, é o Rancho Folclórico de Gafete, Conselho do Crato, distrito de Porto Alegre. Eles foram fundados em 1972 por uma senhora da terra chamada Ticarolina, que trabalhava no campo do Nascer ao Pôr do Sol. Pois anualmente havia uma marcha de São João Batista, que é o padroeiro da sua terra, e daí veio a grande vontade do povo em formar um rancho folclórico que enriqueceu o seu concelho, como os usos e costumes de cantar e bailar as saias do Alto Alentejo. Este grupo, nos nossos dias, já percorreram o país de Norte a Sul, a representar as gentes de Porto Alegre e as tradições do Alto Alentejo. Convosco, então, o Rancho Folclórico de Gafete, Conselho do Crato, distrito de Porto Alegre. Um aplauso para eles. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É com enorme prazer que o Rancho Folclórico de Gafete se encontra aqui nas Danças do Mundo. Queremos agradecer ao convite que nos foi feito. Hoje lá, o Rancho de Terras da Feira, também foi ao nosso festival. Espero que tenham gostado também. Foi uma noite muito fria, mais fria que esta aqui, embora seja Alentejo, Alto Alentejo, mas foi uma noite bem fria. Nós, nos festivais todos, nunca tivemos uma noite tão fria como aquela. Mas o sol aguentou-se firme e viu o espetáculo até ao fim. Então, o nosso Rancho vai dar início com uma dança que é a Sombra da Cana. Esta dança foi feita nas eiras, naquelas alturas de calor. As pessoas tinham de se recolher, fosse onde fosse, fazendo juras de amor, trabalhando. De norte do nascer ao pôr do sol. E às vezes mesmo até à Sombra de uma Cana, para roupar um beijinho à rapariga. Para descansar até se fosse preciso à Sombra de uma Cana, pois o Alentejo é bem quente. Por isso, para todos vós, a Sombra da Cana. A Sombra da Cana Tivei de sentar, ó meu lindo rosto, é só pra te amar. A Sombra de amar, o ladrão da Cana, ó meu lindo rosto do meu coração. Eu fui ao treino e à fala, pois trago-te a ser tudo. As tuas falas de amor, fazem-me esquecer. A Sombra da Cana, Tivei de sentar, ó meu lindo rosto, é só pra te amar. A Sombra de amar, o ladrão da Cana, ó meu lindo rosto do meu coração. Fazer-me esquecer de tudo, para não te esquecer de mim. As tuas falas de velhão, desejas sobre a terra. A Sombra da Cana, Tivei de sentar, ó meu lindo rosto, é só pra te amar. A Sombra da Cana, Tivei de sentar, ó meu lindo rosto do meu coração. A Sombra da Cana, Tivei de sentar, ó meu lindo rosto, é só pra te amar. A Sombra da Cana, Tivei de sentar, ó meu lindo rosto do meu coração. A Sombra da Cana, Tivei de sentar, ó meu lindo rosto do meu coração. Mas pronto, quisemos marcar aqui o nosso compromisso e alguns pares que aqui estão, alguns ainda não tinham dançado com os outros, uns com os outros, mas fazemos o possível para vir a esta atuação, pois era um compromisso que nós tínhamos e tínhamos que honrar. Por isso estamos aqui, embora com menos pares, mas estamos aqui. De seguida, vai mais umas danças que se chamam, intituladas, A Nossa Vila é Linda. A Nossa Vila é uma terra de tradições, é uma vila de tradições. É uma vila em que, no dia de Santos, todos os afilhados vão pedir um bolo aos padrinhos. Quando é o casamento, que se casam os noivos, os pais oferecem um prato de arroz doce aos convidados. Temos a rumaria de São Marcos, que fazemos no campo, que é uma rumaria que se faz lá com precisão e uma grande festa. E temos as nossas festas de São João, que é o padroeiro da nossa terra. Então, para todos vós, a Nossa Vila é Linda. A Nossa Vila é Linda, que é linda, que é linda como as flores. Nunca deixando de estar vindo, sonhando de todos os amores. O Vila é Linda, que é linda, que é linda como as flores. As gentes da nossa terra, são alegres com beleza. As danças e os cantores, são a nossa maior riqueza. Oh Vila, bonita, bonita, encantada. Oh Vila, bonita, por todos os amados. Oh Vila, alegre, tu és o amor. Vem dançar comigo o nosso voto. O Vila é Linda, que é linda, que é linda, que é linda, que é linda. Muito obrigado. E de seguida, vamos a mais umas saias. Não fosse o nosso alentejo, baseado em saias. Estas saias, é as saias batidas. As saias batidas, são umas saias um bocadinho mais mexidas. Depois as raparigas também gostavam de mostrar, embora não pudessem muito, mostrar também os seus colotes, os seus calções bordados, a sua cueca bordada, o seu saioto bordado. Então às vezes rodavam até demais só para ver aquilo que elas lá tinham por baixo, porque também eram grandes obras de arte. Não aquilo que estão a pensar, eram só apenas as rendas, está bem? Então, para todos vós, saias batidas. É tudo mais não caiu! Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E como podem ver, os alentos anos também não são assim tão lentes. Também quando querem, também têm força. Também são rápidos. Então, e vamos mais a uma moda de saias. Estas, as saias da Tia Rosa. Foi uma recolha que nós fizemos nas freguesias e uma senhora chamada Tia Rosa, por isso daí as saias da Tia Rosa, umas saias muito antigas, a senhora também já tinha uma certa idade e que nos deu esta moda de saias. Deu-nos a letra, ensinou-nos a maneira de dançar e aqui estamos nós a representar essas saias. Para todos vós, saias da Tia Rosa. Deus queira que chova, chova, Deus queira que chova, vindo na criada do meu sogro, pra vir a casar comigo. Aceita-te aqui, cunhada, na perna da lealdade, Se a tua mãe me querem, cunhada, na perna da lealdade, Se a tua mãe me querem, cunhada, na perna da lealdade, Se a tua mãe me querem, cunhada, na perna da lealdade, Se a tua mãe me querem, cunhada, na perna da lealdade, Estas de seguida são as saias da Ticarolina As saias da Ticarolina foram feitas para a fundadora deste grupo em 1972 Hoje já não está entre nós, mas nós enquanto pudermos, enquanto o rancho existir Estas saias serão sempre dançadas num palco em homenagem a esta senhora que fundou este grupo E que esperamos que continue por muitos anos e que o nome dela seja sempre lembrado Como a fundadora do rancho folclórico da Bela Vista de Gavte Esta música faz lembrar os bailes de antigamente em que os rapazes iam buscar as raparigas Claro, sempre com as mães de olho nelas Pois às vezes as mães só deixavam se o rapaz lhe agradasse Se não lhe agradasse também não ia dançar Então para todos vós, as saias da Ticarolina O rancho da Bela Vista Ai, dançam-se bem em qualquer parte Ai, com das saias bem mexidas Ai, garbeta, cala e safado São saias que também são saias Ai, com saias mas com o lido Ai, são saias além de chamas Ai, que todos lhe dão valor As danças podem cantar-nas Ai, merecem muita atenção Ai, com das saias bem roubadas Ai, que temos no coração Buscamos as nossas danças Ai, de origem tradicional Ai, sem gostas do que se envolve Ai, de uma coisa sem igual Dançamos com o lido Dançamos com todo o posto Ai, para a gente a anunciar Ai, morrer-nos em um composto E o belo é que está a voar Com certinhas prazeritas Ai, feridos e que tem novas Ai, rapazes abertam o alas Ai, garbeta, cala e safado Ai, saias de carruína Ai, são bonitas de verdade Ai, de borras de fogo Ai, de barras de felicidade E foi assim mais umas saias De seguida temos uma desgarrada Não fosse o alentejo também típico de redesgarradas Entre o homem e a mulher Às vezes ao despico Contra um, contra o outro Outras vezes por causa de amor Outra vez por namor Por outras tantas coisas Havia os despicos Entre homens e mulheres Nas eiras Nas mondas Nas entonadas Fosse onde fosse Havia sempre despicos Havia desgarradas entre eles Então Aí vai a nossa desgarrada alentejana Eu estava para ir embora E agora já me travou Viva quem está chegando Viva quem está chegando Viva quem é que chegou Eu estava para ir embora E agora já me travou Debaixo da Debaixo da brilheira Eu estava para ir embora Eu estava para ir embora E agora já me travou Eu fui embora às laranjas Viva quem está chegando 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 Viva quem é que chegou Viva quem está chegando Viva quem está chegando Eu estava para ir embora Viva quem está chegando E agora já me travou E está E foi a nossa desgarrada alentejana Queria dizer ao próximo grupo Que se vá preparando Porque nós vamos dar a despedida Esta despedida É feita com uma marcha Uma marcha muito antiga Criada também na nossa terra Que trata dos valores Que diz os valores Da nossa terra E que nós não podemos deixar No esquecimento Então esta marcha A marcha de saída Chama-se Nossa terra Nosso rancho E é acompanhada Com umas palminhas E assim fazemos A nossa despedida Porque tudo tem um meio E um princípio Tudo tem um princípio Um meio e um fim E então o nosso fim Está a chegar agora E vamos dar saída De ser ao próximo grupo Que se prepare E para todos Um resto de boa noite Aos grupos Seguintes Uma boa atuação Uma boa viagem Até à terra deles E nós que façamos Também uma boa viagem E que tenhamos todos Muita saúde Já que eu Não tenho assim muita Porque me aprecia Estar ali a dançar Mas não posso Infelizmente não posso Talvez um dia Consiga ainda Dançar Então que Saúde para todos Que é aquilo Que a gente só Sente a falta da saúde Quando não a temos E quando a temos Se calhar até Fazemos para não ter Então para todos vós Muita saúde Tenham um resto Boa noite Um bem-aja E até à próxima Se Deus quiser Aplausos 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 Só o meu parceiro, o meu sono, O meu filho dissesou, Eu vou falar sobre, Oh, caputé, oh, caputé, O meu filho do meu barco, Oh, caputé, oh, caputé, Eu à meu chamento do barco, Oh, caputé, oh, caputé, Tu és que vai, eu amarei, Tua gente nela encerra Uma história que é verdadeira As estadas da filosofia O seu varão, o seu passado A nossa terra é linda Onde a mar não há igual Fica no qual é o Tejo Desde o seu Portugal A nossa terra é linda Agora tu vai deixar Vai deixar o meu coração E com o meu coração E com o meu coração O da fruta, o da fruta O da fruta, o da fruta O da fruta, o da fruta E com o meu coração O da fruta, o da fruta Tu és bela e fundeira Tua gente nela encerra Uma história que é verdadeira As estadas da filosofia O seu varão, o seu passado A nossa terra é linda Onde a mar não há igual Fica no qual é o Tejo Desde o nosso Portugal Fora a cidade saída E agora tu vai deixar Vai ter o meu coração E com o meu coração E com o meu coração O da fruta, o da fruta Que é grande gente no barrio O da fruta, o da fruta E se ainda tem o chão O da fruta, o da fruta Tu és bela e fundeira Tua gente nela encerra Uma história que é verdadeira Ora, Deusinho, e até uma próxima, se Deus quiser. Ainda a nossa Muito obrigado. 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 Obrigado. Muito 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 obrigado. pelos vossos aplausos. Foi assim que o grupo folclórico de Pinheiros manifestou as danças e os cantares, as tradições dos nossos avós, dos nossos antepassados e que fielmente tratámos um pouco daquilo que nos deixaram e nós dámos continuidade. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar a despedida. Mas, antes de despedir, desculpem, mas isto não sabe ira, está feito. Vamos dar a despedida e, antes de despedida, queremos agradecer o convite que nos foi feito ao Rancho Folclórico da Anfitrião pelo convite que nos fez. também dar um abraço amigo a todos os grupos que passaram e vão passar por este tabuado porque bem de norte a sul levaram e trazem aqui hoje aquilo que cada terra tem na sua terra que isso cada roca o seu fuso e aqui temos cada roca o seu uso por isso nós trazemos o uso lá em cima do mesmo domínio do mesmo domínio que o monção fica depois do monção a Espanha por isso trouxemos os viras as chulas e um pouco de nós muito obrigado antes de mais mais uma vez pela vossa presença porque sem público não vale a pena estarmos aqui isto nada disto tem sentido nosso muito obrigado a todos vocês e mais uma vez renove o convite que nos foi feito ao rancho folclórico das terras da feira muito obrigado e se quiserem passar pelo alto domínio mesmo em monção no dia 4 de agosto vão ver um festival em cima do rio que deve ser único em Portugal fica desde já o convite levam a família podem passar já pode ir no sábado porque temos a feira do produtor e assim estão todos convidados muito obrigado e ficou o nosso pedacinho de mansão de pinheiros do alto domínio muito obrigado vou dar a despedida como a cereja deu ao ramo boa noite a toda a gente cá voltaremos para o ano marcha de saída adeus que me vou embora para onde não te digo se o quiseres saber prepara-te e vem comigo adeus que me vou embora daqui me vou retirar dá-me a tua mão direita que te quero apertar adeus que me vou embora na dê-me a minha dê-me a minha dê-me dá-me a tua mão direita que te quero deixarê vamos dar a despedida vamos dar a despedida voltá-la e vamos embora já se vai fazer o parque para quem está hoje embora vamos dar a despedida a fonte de nós em já nós em já vamos dar a despedida O povo fez a portuguesa As palavras podem dizer tudo Adeus e a ti qualquer dia Para quem devemos deixar A vontade de nós que é frisar Para quem devemos deixar A vontade de nós que é frisar Adeus que me vai embora Para a semana que vai A vida não conhece o chora Que vai até de quem vai Para quem devemos deixar A vontade de nós que é frisar Para quem devemos deixar A vontade de nós que é frisar A luz da razão de se lindar Que o maio deu a flor A vontade de nós que é frisar Não é a vacina menor A vontade de nós que é frisar 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 Obrigada. Obrigada, Diargoncilho, por ter aceito o nosso convite e ter vindo assistir a esta nossa Gala Nacional de Danças do Mundo. O próximo grupo é o Rancho Poveiro, da Póvoa de Varzim. O Rancho Poveiro foi fundado em 1936, com a finalidade de manter vivos os trajes, as danças e os cantares das gentes da póvoa. Usam um traje de Romaria, do século XIX, onde predomina a branqueta, os belos lenços de merino, de cores garridas e a camisola de lá branca, bordada a ponto de cruz, com motivos marítimos. Hoje, o património cultural da cidade. A tocata é formada por acordeões, por violas, cavaquinhos, bombo e ferrinhos. Convosco, então, o Rancho Poveiro, da Póvoa de Varzim. Um aplauso para eles. Aplausos 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 Música Música O povo aí não se nega a uma fumaria. Haja festa, haja alegria, haja tocadores, haja música e tudo entra na dança. Oh, laranja. Música Oh, laranja, laranja, o arrepola bem. Oh, laranja, oh, laranja, o arrepola bem. Para dançar, laranja, o meu carinho. Oh, laranja, o arrepola bem. Oh, laranja, oh, laranja, o arrepola bem. Oh, laranja, o arrepola bem. Oh, laranja, o arrepola bem. Oh, laranja, oh, laranja, como eu vou com o piqueiro. Segar rota, segar rota, eu também quero seguir. Oh, laranja, oh, laranja, que eu também quero seguir. Oh, laranja, oh, laranja, o arrepola bem. Oh, laranja, o arrepola bem. Oh, laranja, o arrepola bem. A pova de Varzim é uma colmeia de pescadores, muito característica, castiça, cheia de orgulho e de vaidade. Forte, rude, vive do mar e para o mar. E assim que desponta o dia, pelas ruas vão descendo, apesar de estar com o ombro e pernas nas ruas, os nobres pescadores. Leiva posto e sada a vela, lá vai barra fora os bravos lovos do mar. Com sabor a sal e cheira a maresia, vira doido. O mar que viu os meus peixos, o mar que viu os meus peixos, para o mar ao pescador, para o mar ao pescador. Para o pescador, adeus, vou pedir a vida. Para o meu amor, para o meu amor. Pescava-se a beijão em mão, pescava-se a beijão em mão, do que ia bem no meu filho, do que ia bem no meu filho. Pescava-se a beijão em mão, pescava-se a beijão em mão, pelo que ia bem no meu filho. Pescava-se a beijão, do que ia bem no meu filho. O mar está sempre presente na alma do poveiro. Um dia é um mar de lágrimas, outro dia um mar de bondade. Todas gostam de navegar em marxão, mas por vezes, matem-se no mar de trabalhos quando entram na barra com o mar encapelado. Deus os leve, Deus os traga para a nossa companhia. É evocando o mar que o rancho poveiro vai cantar e dançar, o mar enrola na areia. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que eu tenho. Depois de cumpridas as promessas Feitas em momentos de aflição O Palveiro cantava e dançava E no momento de regressar a casa Ainda restavam forças para mais uma modinha Uma dança encadeada Que o tornava o caminho de regresso parecer mais curto É com o tema Palveirinha Que o Rancho Palveiro termina a situação Agradecemos mais uma vez o convite E até uma próxima oportunidade Obrigada Agradecimentos mais curto Para mim, cantando e quer falar O Palveirinha, quero te amar Voltei poder a pensar como a pobre E pegar a perninha gorda Para vender a serpita Vender a serpita para vender a buscar Para andar de lua em lua Começar a arreglação Vamos cantar, dançar, bailar O amor nascer É do nosso mar O bar é lindo, tem noite é bela Sou pouco e ninguém quer Queiro de mar Meu irmãozinho foi no seu barco pescar Pescar, balançarinha, pescar o nosso amor Lindo, pescar, arrastar, arrastar, fila e brisa O amor vou te levar Ale, 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 lá, viva Vamos cantar, dançar, bailar O mar é fresca no nosso mar O mar é lindo, tem noite é bela Sou o Palveirinha, quero te amar Sou o Palveirinha, vindo, tem noite é soltar Vem cá, balançarinha, pescar o nosso mar Vem cá, bebinha, chegou naquele bequinho Virei, tem noite é rapaz Que no seu amigo é meu filho Vamos cantar, dançar, bailar O mar é fresca no nosso mar O mar é lindo, tem noite é bela Sou o Palveirinha, quero te amar Oh, sei, me darei, cansar, toma, pobre Tenho a perninha gorda, para vender a sardinha Vender a sardinha, para vender a pescar Para andar do meu irmão, mas saia de cansar Vamos cantar, dançar, bailar O mar é fresca no nosso mar O mar é lindo, tem noite é bela Sou o Palveirinha, quero te amar Obrigado. Vamos então encerrar esta Gala Nacional de Danças do Mundo com um grupo folclórico das Terras da Feira dos vários setores existentes na Casa da Gaia Centro de Cultura, Desporto e Recreio de Argoncilha fundado em 1971 destaca-se o grupo folclórico das Terras da Feira depois de um trabalho apurado no campo das recolhas este grupo aparece com muita dignidade a interpretar e a divulgar o folclore das Terras da Feira coopera com a direcção da Casa da Gaia na realização do Danças do Mundo e tem participado em diversas manifestações culturais de norte a sul do país e regiões autónomas nomeadamente Madeira e Açores no estrangeiro já atuou em diversos países como a França, Bélgica, Itália, Áustria, Espanha, Grécia, Hungria e Bulgária convosco o grupo folclórico das Terras da Feira eles vão iniciar a sua atuação com uma rusga da nossa terra e a manhã são um pouco para baixo e amanhã vão para o bolo amanhã vão para o bolo amanhã vão para o bolo e nesta água da luna ela vai ser de boa para o bolo de baixo e a mulher é certa e a pequena e tudo e amanhã vão para o bolo de baixo Se inscreva no canal 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 E aí A próxima dança Vamos apresentar Vamos apresentar Vamos apresentar esta dança Que já O cana E aí 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 Obrigado. 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 Agora vou dançar a tirana. Obrigado. Obrigado. Eu vou dançar a tirana. Obrigado. A alegria é dançar, 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 dançar alegria neste lugar, deste verão é dançar alegria, é dançar, é vivo. Música E para terminar, vão sair com a... ao São da Rusga ao Senhor da Pedra. Para culler as cabariñas e vir ao Senhor da Pantra, para culler as cabariñas. Para culler as cabariñas e vir ao Senhor da Pantra, para culler as cabariñas. Para culler as cabariñas e vir ao Senhor da Pantra, para culler as cabariñas. Minha rica mariquinha, nem por isso me trouxeste um ramo de camarinha. Um ramo de camarinha, postes ao Senhor da Pantra, minha rica mariquinha. Minha rica mariquinha, postes ao Senhor da Pantra, minha rica mariquinha. 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 Vem dirá o senhor da pedra Vem dirá o senhor da pedra Em vez que me leva um mês Em vez que me leva um mês Eu quero ver o milagre Que o senhor da pedra fez Que o senhor da pedra fez Vem dirá o senhor da pedra Em vez que me leva um mês Vem dirá o senhor da pedra Aplausos Aplausos Agora que a nossa noite encantadora chega ao fim, em nome da Casa da Gaia queria expressar a nossa profunda gratidão a todos vocês que fizeram desta Gala Nacional de Danças do Mundo um evento memorável. A diversidade e a beleza das apresentações de hoje mostraram um verdadeiro espírito de união através da dança, celebrando as culturas que enriquecem o nosso Portugal. Mas a nossa jornada cultural não termina aqui. Temos o prazer de convidá-los para a Gala das Nações que acontecerá amanhã, neste mesmo local, pelas 21h30. Será uma nova oportunidade para nos reunirmos e apreciarmos as danças e tradições de várias partes do mundo. Teremos a honra de receber grupos vindos da Turquia, do Uruguai, da Eslováquia, Macedónia, México, Polónia, além do nosso querido grupo folclórico das Terras da Feira. Contamos com a presença de todos vocês para mais uma noite inesquecível. Muito obrigada e até amanhã, junto da Gala das Nações. Até amanhã. Obrigada. Aplausos 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 Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Contra lá que eu vou daqui